Olá, amores. Eu sou Cauim. Eu sou Yanin. E depois que você ouviu... Não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores. Oi, tudo bem? Agora estamos ao vivo. Por favor, digam se vocês estão ouvindo. Agora sim. Agora sim, Matheus. Legal, legal, ok. Oi, Tabata. Tudo bom, querida? Que legal. Amores, nós estamos aqui, então, comemorando o episódio 200 do podcast Não Dá Pra Desouvir. E a gente resolveu fazer esse videocast que é pra você poder participar. Você pode ligar ao vivo no telefone da Coexiste, que é o 933 14 2211, pra contar pra gente qual foi o episódio que não deu pra desouvir. É um prazer enorme estar com vocês aqui. A gente tem muita gratidão por poder compartilhar com vocês coisas tão importantes. Coisas que, durante o nosso dia, a gente fica procurando respostas e nem sempre as respostas vêm conforme a gente pede, né? A gente, às vezes, não consegue entender como alcançar essas respostas. Então, a gente procurou trazer todo esse tempo, nesses 200 episódios, a gente procurou trazer pra vocês esses assuntos, que a gente, onde a gente pode juntos encontrar essas respostas, tá? Porque essas respostas são nossas, elas estão na nossa mente, elas podem ser acessadas. Nós merecemos saber a verdade sobre essas coisas todas, pra que a gente possa viver mais tranquilos e alcançar a paz que é nossa. Porque a verdade sobre nós é muito amor, é muita paz, tá? Obrigado pela companhia de vocês. É, e é justamente por conta dessa companhia, nesses 200 episódios, que a gente quer muito saber como é que foi pra você, né? Eu vou contar um pouquinho de como nasceu o podcast, não dá pra desouvir, mas nós gostaríamos de ouvir de vocês. Qual foi o episódio que ficou na tua cabeça? Aquele que você ficou pensando durante a semana? Aquele que você conseguiu treinar? Que você usou pra transformar os seus dias, transformar a sua vida, transformar as suas experiências no mundo? Qual que você conseguiu aplicar? Enfim, qual foi o episódio que não deu pra desouvir? Você pode ligar e falar com gente aqui agora, ao vivo, tá bom? Isso, fique à vontade. Pode ligar pra gente nesse telefone que ela passou. Repete o telefone. É o 11 933 14 22 11. Ok, anotou? Então, pode ligar pra gente e a gente conversa aqui no ar. Ok? E enquanto não chega uma ligação, a gente vai falar um pouco sobre... Eu tenho uma coisa bem bonita aqui pra mostrar pra vocês, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o podcast em si, né? Porque você viu que no Instagram nós fizemos um compilado dos 10 episódios mais ouvidos do podcast Não Dá Pra Desouvir. E um dos episódios, né? Eu tô até aqui com uma listinha dos 10 episódios mais ouvidos. E um dos episódios... Ficou muito bonitinho isso, viu? Ficou muito bonitinho. É o que vocês viram no Instagram essa semana, tá bom? Se você não viu, vai lá no nosso Instagram, arroba Coexiste Oficial e veja, né? Os 10 episódios mais ouvidos. E um dos episódios... Obrigado, viu, Nana? Ficou muito bonitinho isso. Muito obrigada, Nana. E um dos episódios é o episódio da compreensão. Ele tá em quinto lugar no episódio mais ouvido. E eu vou começar por ele, porque ele foi o primeiro episódio que foi gravado. E algumas pessoas me perguntam... Por que que só tem eu falando? As pessoas sempre me perguntam. Eu amo esse podcast, amor. Então, as pessoas me perguntam, mas por que que no primeiro só tem a Yannine falando no A Yannine com o Cauim? Porque esse podcast nasceu de um jeito um pouco inusitado. As pessoas já pediam, a gente já tava pensando em fazer. Mas, assim, teve um dia que a Pathy Lima, querida, amada, ela me pediu pra escrever um texto, porque era dia da compreensão, né? Existe o dia da compreensão. E nesse dia da compreensão, eles queriam fazer um post sobre compreensão, só que eu tava, tipo, entrando em aula. Eu não ia conseguir sentar pra escrever, sabe? Aí eu liguei o gravador do celular, fui pra uma salinha e comecei a falar. Comecei a falar, 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 nananá. Gravei, entreguei o meu celular pra ela e falei, ó, transcreve aí, então, pra fazer o post, né? Aí, quando ela ouviu, ela falou, não, não, isso daqui vai virar um podcast. Aí, ela, querida, fez a arte, né? Ela e o Coba fizeram a arte, fizeram a vinheta, fizeram tudo. E eu fui, eu saí da aula, já era o horário da aula, eu saí da aula e fui gravar no estúdio o texto que eu tinha gravado no celular, porque o áudio ficou bem ruim, né? E aí, eu fui lá e regravei o que tinha sido falado, né? Teve uma transcrição e nós gravamos no estúdio, onde nós estamos aqui agora, nesse estúdio. Que o Nogueira tá ali, nós estamos aqui com o Nogueira e com a Nana, que sempre tá com a gente. O Nogueira é o que grava todos os podcasts, né? Então, gravamos no estúdio e eles fizeram tudo no Spotify, enfim, e nasceu o episódio. O podcast não dá pra desouvir, né? Nasceu o primeiro episódio. E é por isso que eu tô sozinha nesse episódio, porque o Cauê estava dando aula e a gente queria soltar naquele dia, né? E a partir daí, iniciamos essa jornada tão deliciosa de um conteúdo por semana, de uma maneira muito doce, efetiva, objetiva, rápida, mas ao mesmo tempo profunda de todos esses temas que falam sobre a consciência. Então, durante muito tempo, o episódio da compreensão foi o mais ouvido e aí a gente começou a fazer outros temas que as pessoas gostam também e acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os 10 episódios. Alguns episódios ultrapassaram da compreensão, né? Porque no começo eu falava assim, será que é porque ela tá fazendo sozinha? Esse é o mais ouvido só porque ela tá sozinha aqui? Ai, Cauê, hein? Até parece que você pensava isso. Não, eu tô zoando. Eu tô brincando. Até parece. Ah, meu Deus do céu. O Matheus falando, que incrível saber, saber disso. Eu comecei a ouvir no episódio 17. A Nana tá falando que foi no dia 23 de setembro de 2019. Dia 23 é o dia da compreensão? Então, no 3 de setembro. E nunca mais parou de entregar amor pra todos. Aí o Fabinho tá falando que o meu preferido é o podcast 83, o estado de oração. Que legal! O Fabinho, você quer ligar pra falar dele? Porque nós recebemos uma coisa linda aqui, mas eu só vou usar se vocês não ligarem. Olha que coisa mais linda, gente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aham, olha só. As pessoas, quando viram que ia ter o episódio, começaram a mandar depoimentos sobre o podcast. Coisa mais linda. Olha que lindo. Tá dando pra ver? Ó, tá vendo? Aí a Nana fez esse livrinho tão lindo. E eu posso ler os depoimentos, com certeza. Mas quem tá aqui pode ligar também pra falar. Muita gente fala desse 83 porque tem uma oração linda. O episódio, o estado da oração, talvez seja o que a gente mais tem feedback. As pessoas agradecem pelo episódio, o estado de oração, justamente pela oração que tem lá. E as pessoas realmente usam essa oração, gostam dessa oração. Deixa eu ver se eu acho o do Fabinho aqui. Mas eu queria só falar um pouquinho sobre esse estado de oração. É o seguinte, esse estado de oração, o estado de oração é a coisa mais linda. Eu tô emocionado pra caramba. É que quando eu penso em oração, não tem como não pensar em Deus, porque afinal de contas, o estado de oração é um estado voltado a Deus. É um estado onde a gente oferece a Deus toda a nossa gratidão pela nossa própria existência e pelo fato de nós jamais estarmos sozinhos. Muita gratidão a Deus, eu tenho uma gratidão a Deus imensurável, imensurável. E no estado de oração, essa gratidão chega a Deus e encontra a reciprocidade de Deus, a gratidão de Deus também por nós. E nessa reciprocidade de gratidão e de amor, é que as coisas acontecem, é que a comunicação acontece nesse estado de pura gratidão, de puro amor. Que é um estado de relacionamento com Deus, um estado de gratidão mesmo, um estado de gratidão da gente para com Deus. E quando isso chega a Deus, Deus devolve essa gratidão também a nós, por essa correspondência, por esse relacionamento tão puro, tão profundo, tão verdadeiro, tão real. Então, olha Fabinho, Fabinho acabou de voltar aí. O estado de oração, Fabinho, é a coisa mais linda que pode haver na nossa vida. É um lugar, é um momento em que a gente entra em contato com o que é nosso mesmo de verdade. É um lugar onde a gente suspende todas as nossas ideias sobre qualquer coisa. A gente assume um estado de presença. Um estado de presença. Eu estou aqui agora, eu quero me conectar com a verdade do que nós somos. E nessa verdade do que nós somos, está Deus. É um estado de plena liberdade e de plena certeza de que não estamos sozinhos. E aí, nesse estado de gratidão recíproca e de amor recíproco entre a gente e Deus, entre nós, entre o orador e Deus, entre aquele que quer orar a Deus e Deus. É nesse estado que a comunicação acontece. É nesse estado que quando você quer saber alguma coisa, as respostas chegam. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. Você precisa querer mais do que você imagina. Você pode querer mais do que você está pedindo. Porque quando você pede uma resposta, você tem toda essa conexão com Deus. Aí Deus te dá uma resposta e você fala, nossa, recebi a resposta, que incrível. E aí, parece que aquilo era tudo que você buscava, era uma resposta. Mas, você pode querer mais do que isso. Muito mais. Porque, do lugar onde veio a resposta, não veio só a resposta. Veio Deus. Veio Deus se comunicando com você. Então, pegue mais do que a resposta. Pegue Deus. Fique com Deus, literalmente. Fique com Deus. Você usou uma pergunta e Deus usou a sua pergunta para abrir esse canal. Mas, quando o canal está aberto, está acontecendo uma comunicação, fica com Deus. Por isso que Jesus falava assim, buscai o reino, antes o reino de Deus, e a sua justiça e o resto, você será dado por acréscimo. A resposta é só o acréscimo. O importante é que você falou com Deus. O importante é que você se comunicou com Deus. Ok. Ok. É porque, às vezes, as pessoas ficam buscando respostas e esquecem que quem está dando a resposta é Deus. Obrigada, minha querida. Que se você tiver o contato com Deus, você vai ter todas as respostas. Então, o foco não pode estar na resposta. O foco tem que estar no relacionamento com Deus. E o estado de oração tem essa intenção de trazer Deus para mais perto de você. Ok? Pessoal que está aí, falem para a gente qual foi o podcast que não deu para desouvir. Enquanto o pessoal não fala, acho que eu vou falar sobre o que saiu nas redes, sobre os dez episódios mais ouvidos. A Vivian está falando, eu também gosto muito desse episódio sobre o estado de oração. Que legal, meu amor. Que legal. Ah, então vamos lá. Primeiro aqui. Eu vou ler. Eu vou contar qual é o episódio e ler uma frase que foi escolhida do episódio, tá bom? Boa noite, galera. Yenin, bem na hora que travou, você ia ler o meu depoimento. Ah, é verdade, não quero... É verdade, Fabinho. É verdade. Então tá, ó. O Fabinho mandou um depoimento e ele falou assim. Foram muitas vezes que escutar qualquer um dos episódios do podcast não dá para desouvir foi a única forma de me guiar para um lugar mais tranquilo naquele momento. Que legal. É uma honra esse conteúdo tão transformador chegar até nós através dessa ferramenta tão acessível a todos. Que maravilhoso. Obrigada, Cauim e Anin, por chegar até nós também por esse podcast. Eu amo vocês. A gente também te ama muito, Fabinho. Que legal, que maravilhoso. É realmente, né, a tecnologia propiciou que a gente pudesse colocar esse conteúdo à disposição e que a gente pudesse estar mais pertinho de vocês através desses textos, desse podcast e que vocês possam usar realmente para encontrar esse lugar mais tranquilo, esse lugar na mente onde está a guiança, né? Eu quero ler de tudo. E a gente sabe, Fabinho, o quanto você usufrui, o quanto você aproveita, o quanto você é sério nisso, o quanto você leva a sério e o quanto você já fez de mudanças importantes, né? Na forma de pensar, na mentalidade, enfim. Você é um case muito legal. Que a gente torce para que as pessoas sejam assim, tão abertas como você também. Tá bom? Obrigado pela sua parceria. Eu estou olhando aqui, dando uma passadinha de olho. A Chin falou assim, Outro que eu gosto é aquele chamado Bom Dia. Acho ótimo para ouvir de manhã e ter um bom direcionamento para o resto do dia. Que legal, que legal. Tem uma pessoa que sempre me fala desse episódio Bom Dia, que é a Silvia. E ela mandou um depoimento aqui também. Eu vou ler para vocês. A Silvia mandou assim. Cauinha Ninh. Obrigada por toda semana se proporem a manter o conteúdo da verdade vivo em nossa mente. Trazendo umas reflexões absurdamente profundas em alguns minutos. Isso é uma coisa que as pessoas costumam falar mesmo. Como pode ser tão profundo com tão pouco tempo? Nós também não sabemos como isso acontece. A gente também achava que precisava de uma avena, né? Tipo, ai nossa, precisa de uma hora, duas horas para desenvolver um tema. É o estado de oração. É. Mas é a inspiração que faz isso, né? Pois é. Aí ela continua. Vejo muito vocês considerando manter todas as pessoas junto do que estamos vendo no curso. Nunca negando compartilhar esse conteúdo. Ela está dizendo assim que tem o curso A Verdade Presencial, né? Só que o podcast traz as pessoas que não estão no curso para dentro do curso. É como se as pessoas estivessem junto com a gente, né? Nesse caminhar e elas estão. É uma maneira de incluir a todos nesse conteúdo da verdade. É sobre isso que você está falando, né, Sil? Muito legal. Que legal você assistir a gente considerando isso. Que legal. Eu sou apaixonada pelos episódios mais meditativos e uso muito da preocupação quando preciso me acalmar e me centrar. É como uma bússola, um norte, um ponto de encontro. Contem comigo sempre. E um abraço enorme, cheio de gratidão e emoção pela relação que construímos até hoje. Vida longa a todos os formatos que se propuserem a entregar. Ai, que lindo, gente! Que lindo, que lindo! Que emoção! Nossa, Silvia, que legal! Obrigada, coração! Obrigada, obrigada! Nossa, que fofura! Obrigado mesmo! Que fofura mesmo, mesmo! Meu Deus! Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. O Matheus escreveu. O Matheus escreveu. É verdade, é uma confiança tão grande que eu tenho e falo para os meus amigos que eu posso compartilhar qualquer conteúdo com vocês que eu posso compartilhar qualquer conteúdo de vocês que qualquer um... Que qualquer um eu vou... Ah, que qualquer um eu vou estar em paz para qualquer um... Porque qualquer um tem a verdade lá. Vamos de novo. É uma confiança tão grande que eu tenho e falo para os meus amigos que eu posso compartilhar qualquer conteúdo de vocês que qualquer um eu vou estar em paz porque qualquer um tem a verdade lá. É, que legal, Matheus! Que legal, que legal! Quem fala muito do Bom Dia também é a Bel Lopes. A Nana falou. É mesmo? É, que legal! Ah, e a Vivian tá falando, né? A Xim tá falando. Mas sinto falta dos avenas também. Mandou um assim só para, né? Só para dar aquela chamada, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Xim. As pessoas estão querendo muito a Vena. Estamos pensando nisso. Sim, já tem um pessoalzinho se mobilizando para a gente poder fazer. porque a Vena depende de mais pessoas, né? Então, eu acho que agora que nós já passou o evento, a gente formou turma, a gente vai pensar sim em voltar com os avenas, que são maravilhosos. É verdade. Que legal, que legal. Vena. Espero ver você na Coexiste, porque ela tá em Brasília, né? Mas ela... O programa Verdade Tá No Ar era... Sempre a Vivian aparecia por lá, apesar de morar em Brasília. Então, agora ela já tá avançada no curso. É nossa aluna. Mas... De vez em quando ela vem. Ela veio para o evento, né? Nós nos encontramos no sábado. Mas eu lembro muito bem de você nos avenas. Que legal, Vivian. Adorei. Sim, é isso aí. Eu vou continuar lendo os depoimentos, gente, porque tá muito legal. Acho que eu vou ler os depoimentos. Tá bom? Tem um depoimento da Débora aqui. A Débora Rosa. Oi, Débora. Ela falou assim... Como escrever algo sobre o que é ilimitado com palavras que são limitadas? Como escrever algo sobre o que é ilimitado com palavras que são limitadas? Cauim e Anin foram as pessoas que chegaram mais próximo a isso. Toda vez que ouço os podcasts, sinto o amor que eles entregam. Eles compartilham com o mundo essa sabedoria e grandiosidade que eles representam para os alunos da Coexiste. Toda vez que eu ouço Eu sou o Cauim e eu sou o Yanin e depois que você ouviu não dá mais para desouvir. Meu coração é preenchido com uma gratidão tão grande que é difícil expressar. Débora. Olha o coenzinho emocionado, Débora. Cozinho chorar. E isso é o que eu queria deixar hoje para vocês. A minha eterna gratidão por tudo que vocês entregam para o mundo. Obrigada, meu amor. Obrigada. A Aline falando Que lindo, Débora. Vocês são incríveis, sabia? Da Aline. Da Aline está com uma letrinha menor. Você quer ler? Ou eu ponho o óculos ou você lê. Não, eu leio. Isso é o da Aline, tá? Obrigado, Aline. Antes de ler, queria que você soubesse da nossa gratidão por você. Aline nos acompanha bem de perto. Bem de perto, é. Eu só quero agradecer e sobre a real razão de sua presença aqui no mundo. Quando quero ver a verdade e mudar uma sensação desconfortável, sinto de ouvir um episódio. Episódio número 1. Compreensão. Ah, é? É. A Aline está aí. A Aline. Interesse verdadeiro. Amor. A compreensão é uma decorrência do amor. Consciência da unidade. Estado de visão. Caminho para compreender verdadeiramente. Não lembrava que a Iannine sozinha nesse... Eu não lembrava que a Iannine fala sozinha nesse episódio. Olha! Que legal! Que legal, Aline! Que legal! Vai, vai! Não lembrava. Deixa eu ver a pele aqui. Aqui, ó. Não lembrava que a Iannine falava sozinha nesse episódio. No começo, julguei. Estava esperando o Cauim falar também. Mas comecei a fazer... Mas comecei a fazer o treino que a Iannine estava propondo no próprio episódio. Fui percebendo que a saída para qualquer percepção equivocada está sempre disponível. Enfim, obrigado por entregar tudo o que tem para o mundo. Para quem um dia questionou a realidade desse mundo e quer ouvir. Eu amo muito vocês. A gente também ama muito você. Sim, e assim, ó. Achei muito legal, Aline. Que maravilhoso. Amei, adorei. Você fez o treino exatamente na hora, né? O que estava sendo proposto. Amo mesmo. Ela falou... Ah, Nana. Aff, Maria Aline. Eu te amo demais. Obrigada, meu amor. Ai, por favor. Meu Deus do céu, que legal. Ó, o próximo depoimento é da Mayara. Eu vou ler, tá bom? O Matheus está falando aqui no chat. Um episódio que eu assisti, o 180, que fala do perdão. É muito bonito. Porque é uma coisa que eu tenho tentado praticar bastante e atualmente, tendo mais consciência disso. É, porque o perdão não é o que as pessoas praticam no mundo sobre perdão, né? Perdão é uma outra coisa. E é legal. Eu acho que tem mais de um episódio sobre perdão. Acho que não é um só. Acho que tem mais de um episódio sobre perdão. Talvez esse seja mais direto. É. Mas é muito legal mesmo. Então, eu vou ler mais um depoimento. É muito legal saber o que as pessoas... Como as pessoas recebem e como as pessoas usufruem desse conteúdo, né? Então, a Mayara escreveu assim. Sobre a minha caminhada de seis meses na Coexiste, porque ela é aluna, um pouquinho mais de seis meses, é difícil transcrever em palavras aquilo que é intangível. Somente sentido como forma de agradecimento. Agradeço a existência de vocês na minha vida e vida de todos aqueles que estão conosco nessa caminhada de consciência. Por me fazer entender que não dá pra viver sem essa convicção profunda de Deus. Como que é que ele escreveu aqui? Não dá pra viver sem essa convicção... Profunda. Acho que tem alguma coisa... Sobre Deus. É. Acho que tá faltando alguma palavra aqui. Mas, ok. Com essa convicção profunda, deve ser sobre Deus. Aham. Né? E eu me pergunto como eu vivia sem isso. Depois eu quero saber esse texto, o que ela disse exatamente. E que estamos aqui para entender e sentir que... Que o mundo interno é mais real que o externo. Esse podcast é uma ferramenta para nos ajudar nesse caminhar da vida. Obrigada, Cão e Yanin, por não me deixar desistir de mim mesma. Amo vocês. Uau. Uau, Mayara. Um beijo, meu amor. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Ah. A Nana deixou dela também aqui. Você podia ligar, né, Nana? Eu vou falar. Alô. Mas eu vou ler. Estou lendo de todo mundo e eu vou ler, tá bom? Você quer ler, amor? Você pode dividir. A Nana falando, tá? Eu me lembro exatamente do dia em que me tiraram da... E que me tiraram a Yanin da aula para gravar o primeiro episódio do Não Dá Pra Desouvir. Ah. Ou da compreensão. Que legal. Não sabia disso. Você sabe? Ela tinha me falado que ela lembra exatamente desse dia. Tive o privilégio de acompanhar desde o primeiro episódio. E sim, eu escutei. Todos. E alguns mais de uma vez. E outros, muitas vezes. De maneira muito carinhosa, sem perder a profundidade, esse podcast nos traz um alimento semanal. Um direcionamento de treino. Um olhar para um canto da nossa mente que pode ser que estava esquecido. Quantas ideias equivocadas eu corrigi ouvindo. Perdi as contas. Só sei que minha gratidão por ter esse conteúdo livremente acessível a todos que querem compreender... Só sei que minha gratidão por esse conteúdo livremente acessível a todos que querem compreender a Deus é resultado da devoção e compromisso de Cauinha Ninho. Que, independente do formato, se mantém absolutamente fiéis a uma única meta de levar o amor para todas as pessoas. Gratidão, portanto. Gratidão por tudo. E parabéns por entregarem ao mundo 200 oportunidades de contato com Deus. Ah! Que legal. Obrigado. Só mais alguns, galera. Marcelo. Marcelo Rondon. Sim. Marcelo escreve bastante. Marcelo fala assim. Sabe aquela hora que você sente que precisa de uma palavra amiga? Aquela hora que uma conversa seria indispensável, mas você não tem para quem telefonar? Tenho uma sugestão. O podcast de Cauinha Ninho não dá para desouvir. Naqueles minutos em que você os escutará, tenho certeza de que aquele sentimento que estava te incomodando irá diminuir. Que aquela sensação esquisita, aquela bola no estômago, darão lugar a uma sensação bem mais agradável de amor e acolhimento. Pode escolher qualquer episódio. Tenho muita segurança de que serão as palavras certas. Um tom sempre amoroso. Praticamente um abraço virtual sobre temas verdadeiros. Tenho alguns episódios que sempre eu gosto de escutar novamente. São o 42, o 48 e o 52. Eles falam bastante sobre nossas metas, sobre o que efetivamente queremos, as ações que estamos ou não fazendo por elas e sobre o nosso discernimento. Gosto sempre de relembrar que a comunicação é um remédio e a união da mente é a cura dos conflitos. Olha, a comunicação é o remédio e a união da mente é a cura dos conflitos. E que, quando abrimos mão do que inventamos, voltamos à nossa origem amorosa. Estes três episódios funcionam para mim como um porto seguro onde sempre posso retornar. Recomendo que escutem. Que todos escutem. Não, acho que escutem. Não, recomendo que escutem. Muito legal. Ô, vocês podiam ligar, né? Olha o Marcelo aí, gente. Acho que eu não vou. Por isso que eu não... Falei, vou começar a ler o depoimento. Ninguém mais vai ligar. Né, Marcelo? Marcelo tá aqui, gente. Muito obrigada pelo seu depoimento, viu, meu amor? Eu amei, adorei. Adorei. A gente queria ouvir sua vozinha. Aliás, sua vozona, né? Vou, 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 vou. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, muito obrigada. E a tábua tá fofa? Aquela é o da tábua, tá amor? Tábua tá muito obrigada pelo seu depoimento, tá bom? A letra tá bem pequenininha. É, por isso que... É porque o texto é grande. Queridos Cauim... A tábua tá falando. Queridos Cauim Enin, como é difícil... Como é incrível... Como podemos receber tudo de vocês? Tanto conteúdo que disponibilizam de uma forma tão fácil de entender. E com tanto amor em cada palavra. É natural sentir a real intenção que esse conteúdo seja fácil e natural para quem ouve. O tal... O tal do óbvio. Que todos... O tal... Ah, o Marcelo tá ligando. Ah... Peraí, peraí aqui. A gente continua? Oi, Marcelo! Eu já ligo da tábua. Eu já ligo da tábua, tá já já. Vamos lá, vamos aumentar o volume aqui. E é legal até pra gente saber se dá pra ouvir. Fala, Marcelo. Vamos ver se a galera te ouve. Ah, é lá. Tá ouvindo aí? Pessoal, fala se vocês estão ouvindo. Você tá ouvindo aí, Nogueira? Tá ouvindo aí. Aqui? Fala de novo, amor. Oi, pessoal. Boa noite. Não, não é aqui. É aqui, ó. Tem que falar mais longe aqui? Aqui, assim? Tá, então vamos lá. Fala. Alô, alô. Testando? Legal, agora sim. Agora sim. Pode falar, amor. Oi, e aí? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, querido. Boa noite, meu amor. Que bom. A gente acabou de ler o seu depoimento. E muito obrigada mesmo por ele. Tem alguma coisa que ficou na sua mente, assim, do que foi falado em algum desses podcasts que você, não esquece, que não deu pra desouvir? Alô? Oi, oi, oi. Você ouviu o que eu falei? Mais ou menos. Não, enfim, deu pra pegar. Mas é um pouco do que eu escrevi, eu acho que é... Desculpa. É um pouco dessa história da gente relembrar as metas, relembrar o que é importante, as falsas sensações de controle, a questão da comunicação como um remédio. Então, acho que são várias pequenas coisinhas e esses três episódios que eu coloquei aqui eu tenho gravados aqui, tipo, numa listinha aqui que foram bem marcantes, assim. Então, por isso que eu coloquei como os favoritos, assim. Entendi, entendi. Que legal, que legal. Muito obrigada por você ter ligado. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito legal. O Marcelo é um grande parceiro. parceiro, também tá no curso, agora já foi pro aprofundamento e espero que possamos continuar juntos sempre. Um beijo na Luísa. Tá aí. Um beijo. Tá aqui escondendo também. Ah, um beijo, Luísa. Um beijo. Um beijo, amor. Fica com Deus. Ó, a Aline falando, meu primeiro tutorado. Marcelo é tutorado da Aline. Ah, meu Deus, que bom filho. Um beijo pra vocês dois, meus queridos. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Beijo, amor. Tchau. Deu certo, então é só botar o telefone aqui. Então eu vou ler o da tábua desde o começo de novo, tá? Desde o começo? É. Ai, cuidado, cuidado. Queridos Cauim e Anin, como é incrível, como podemos receber tudo de vocês, tanto conteúdo que disponibilizam de uma forma tão fácil de entender e com tanto amor em cada palavra. É natural sentir a real intenção que esse conteúdo seja fácil e natural para quem ouve. O tal do óbvio que todos, o tal do óbvio que todos ao ouvir, se sentem parte e sentem a verdade. Afinal, depois que ouviu, não dá para desouvir. É. É isso. E tudo isso que vocês fazem me atinge, tudo isso que vocês fazem me atingiram, me atinge nesse lugar, desde a primeira vez que eu os ouvi, vozes leves e tão amorosas, desde sempre, muitos próximos, desde sempre, muito próximos e mostrando mesmo que não há separação. sempre trazendo assuntos que antes distantes e complexos, hoje são setas para o caminho inevitável que todos seguimos. E como é bom saber que isso pode ser junto e que vai ser junto e que eu recebo que seja junto, porque não me sinto mais separada, somos um. É muito amoroso ver como vocês incluem realmente a todos e que isso é o que motiva a seguir em frente. Estou muito grata a tudo isso e tudo mais que isso. A tudo que vocês entregam a mim e ao mundo. Muito obrigada por me mostrar um caminho real onde as dores podem já não existir por minha escolha. Um caminho real onde o amor é a única coisa que existe. Um caminho que o compartilhar é o verbo mais gostoso de viver. Muito obrigada pela dedicação que vocês têm nesse caminho tão lindo. Na dedicação de chegar a todos. Minha vida é mais leve do que era antes e sinto que cada dia fico mais próxima do que pode ser a verdade. na verdade, na verdadeira, na verdade verdadeira, risos, sinto que tenho mais experiências verdadeiras do que tinha antes. De uma forma consciente de que está acontecendo agora, aqui e assim. Muito obrigada. Eu amo vocês. Estaremos sempre juntos. Beijos, seus lindos. Parabéns pelo programa 200. Que cheguem aos 2 milhões. Será lindo. Ai, obrigada, minha querida. Que coisa linda. Obrigada, obrigada. Eu estava até um anjinho, um amorzinho. Não vai dar para ler todos? Eu acho que tem bastante aqui. Mas... Será que não? Não? Só tem mais dois, ó. Só tem a Isa e a Brenda e a Laurinha. Aliás, a Laurinha está aí. Você não quer ligar, Laurinha? Né? Mas a gente pode... Eu acho que só tem mais dois. 100 pontos e vírgulas, mas com muito amor. Você está aí, é Tabata? Você está aí, meu amor. Obrigada, obrigada. Olha, a Isa também está aí. A Brenda e a Laurinha. Esse é a Harmonia Jurídica. É Isa e Brenda. Né? Poxa, gente. Vocês não vão ligar? Vocês querem que a gente leia o depoimento de vocês? Tá bom, eu vou ler, então. Eu vou ler, então. Tá bom? Isa e Brenda falando agora. Ah, ela está falando que vai ligar. Hã? Ela está dizendo que vai ligar. Ah, vai ligar? Liga no telefone da Coexiste. 9, 33, 14, 22, 11. 9, 33, 14, 22, 11. Tá bom? Mas como eu ligo? 9, 33, 14, 22, 11. Ué, ué. Ué. Espera aí. Tá funcionando aqui, né? Tá. Ah, estamos sem sinal. Ah, elas estão lá no Caribe. Onde que elas estão? Na República Dominicana. Estão indo de mel. Tá bom, meu amor. Tá bom. Ok, então eu vou... Opa, está tocando aí. Está tocando no telefone. Acho que não. Alô? Oiê. É o Nogueira. É o Nogueira. Oi, Nogueira. O Nogueira é alguém que vocês precisam conhecer, porque ele está todo episódio, né? Sim. Ele que grava... Aliás, eu gostaria muito de saber... Que já é um consultor existencial. 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 Você não quer vir para o lado de cá e ficar aqui, não? Não pode, né? Não. Não. Ele está consultando. Pode? É que eu só fico preocupado aqui com o negócio, né? É, é. Eu queria saber como que é para você ouvir em primeira mão todas as coisas. E ele acompanha, ele fica ouvindo, ele... Dá pitaco. Dá pitaco. Eu fico vendo as reações dele, tipo... Enquanto está gravando, né? Ele fica gravando tudo o que não deve gravar também, né? O dia que saiu o making of. Peraí, peraí. O que foi, Nogueira? Fala de novo. Em algum dia, que eu não sei quando será esse dia, vai ter uns erros de gravação aí. Vai ter um making of. Não sei se podia falar. É, não sei se podia falar. Não sei se você vai fazer isso mesmo, mas ele fica gravando, né? Fica ali guardando as coisas. A Lili falou que amou a ideia. Aparece aí, Gu. Eu acho que merece, porque... Vamos deixar aqui, amém. Tá, vou desligar então. E o Nogueira, ele... Mano, ele está com a gente, né? Tipo, ele vem todo no estúdio. É ele que está aqui operando e colocando tudo para funcionar e fazendo os cortes e tudo mais. Então, vem aqui, ó. Atrás. E você pode ficar aqui com a gente. Isso. É, Nogueirinha. Isso. Ó, ó. Que bonitinho. Que bonitinho. Conta como que é para você, meu amor. Vou contar. Vou agachar aí. Vou agachar aqui. Tá bom. Você pode pegar o banquinho da bateria aqui também, se quiser. Ah, não. Tá bom? Então, tá bom. É... Pode agachar também. Ó, eu liguei por um motivo, né? Você ligou por um motivo. Tem um... Tem... Tem um... Eu nem lembro qual... Aliás, eu fui buscar, mas eu nem tenho certeza disso. Que eu acho que esse podcast que fala sobre isso que eu queria falar é o tempo, espaço e relacionamento. Ou alguma coisa assim. Sim, que ele é meio recente. Não, é tipo 48. Ah, nossa. Eu acho que é 48. Eu fui... Eu entrei ali para... Ah, é? Para ver se eu achava. Mas eu não tenho certeza se é. É... Mas... Eu acho que tem a ver, inclusive, com o que vocês perguntaram sobre a experiência de ficar aqui gravando, né? Sim. Porque... Eu acho... 48. É o 48. É, não. O número eu sabia. Eu só não sei se é o podcast mesmo. Tem espaço de relacionamento. Vocês escutam e veem se tem a ver com o que eu vou falar, né? Que esse é o título e esse é o número, é verdade. Mas, enfim. É... Eu acho que isso que eu... Ah, inclusive é o mesmo que o Marcelo citou. 48. Olha só. É. É... Porque eu acho que ele tem a ver com o ato de gravar aqui, tem a ver com a experiência no curso da Coexiste e, portanto, tem a ver com todas as nossas relações, né? É... Em qualquer lugar que a gente esteja. Porque... Eu acho que... O que o podcast fala, e que é uma coisa que eu não esqueço, é sobre o quanto os relacionamentos são... Eu não lembro se ele fala que é a única coisa, mas como sendo uma das coisas mais importantes pra você chegar até o contato com o Espírito, né? O contato com Deus, né? O quanto os relacionamentos te fazem questionar certas coisas, né? E poder... Se abrir pra novos caminhos, né? Abrir a sua cabeça pra novos caminhos. Porque, né? Afinal de contas, se você não consegue se abrir com o que você vê... Se você não consegue entrar em acordo, ou pelo menos se abrir pra entender aquilo que você tá vendo e ouvindo com seus ouvidos, vai ser muito difícil você se abrir pra algo que não tá falando na sua frente. Que só vai falar a partir do momento que você der espaço, né? Sim, né? E assim, sei lá... Eu acho que é sobre isso, inclusive o curso da Coexiste, eu acho que é sobre isso, né? É um laboratório de relacionamentos... Em prol dessas descobertas, dessas descobertas mais profundas, né? E gravar aqui com vocês é muito legal, né? Eu gosto muito porque eu acabo escutando os podcasts todos, assim... E como eu disse até, às vezes, falando alguma coisa, né? Sei lá... Tô ouvindo o português? É! Não pitaco no texto, porque o texto vem pronto, né? Mas, sei lá, né? Às vezes a gente tem que... Às vezes a gente tem que decidir coisas, né? Tipo... Sei lá, o que fica, o que sai, o que... E tudo isso... É muito legal decidir não... Não porque eu gosto ou eu não gosto, né? Mas... O que é melhor pra todos, né? É, e... Sei lá, e o que faz... O que aumenta a facilidade com esse caminho que a gente quer trilhar, né? Isso! É, por isso que é legal ele vir, porque ele faz parte, ele participa toda vez, assim... Ele participa mesmo, não só gravando, né? Mas ele tá participando junto... E quando ele ligou, faz todo sentido ele ligar, porque ele tá numa sala que, embora seja... A parede seja de vidro, não dá pra ouvir nada, né? Ele fica na sala técnica e a gente fica na sala de gravação. Sim. E... Então não dá pra... Pra gente conversar só se for de fone. É, exatamente. Obrigada, meu amorzinho, obrigada. Sem contar que é uma delícia, né, gente? O Nogueira é uma delícia, o estúdio é uma delícia. Quem precisar de estúdio, o estúdio ama. Entra em contato com o Nogueira, né? O estúdio ama. Dá o seu telefone aí. Meu telefone? Eu acho que vocês... É mais fácil, acho que, falar comigo no Instagram. Legal. Você consegue encontrar tanto lá no... No Instagram do estúdio, Que o arroba é A gente ama estúdio. E no meu também, que é Gu Nogueira Oficial. Gu Nogueira Oficial, a gente ama estúdio. Tá bom? E o estúdio tem esse nome justamente Porque aqui tem muito amor. Ah, isso daí. Muito aconchego. Tá bom? Legal, obrigado, amor. Eu vou voltar pra salinha. Vai lá, volta pra salinha. Mas eu tô ali, tá? Tá bom. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Que legal, né, gente? Que gostoso. Sabe que deu vontade de fazer videocast com convidados? A gente tá com vontade. Sim, sim. A gente teve uns probleminhas hoje. Vai ter que montar uma estrutura. Mas deu vontade de sentar com o Nogueira e conversar. E fazer perguntas. Enfim, né? Né? Vamos ler o da Isda Brenda? Vamos lá. Harmonia jurídica. Podcast, agora elas falando, tá? Podcast não dá pra desouvir. É um bálsamo para o dia a dia. É a certeza que sempre ali terá uma palavra de amor, compreensão e paz. É a sensação de se sentir abraçado ao ouvir. É a sensação de se sentir abraçado ao ouvir Cauinha Ninh falando. Cada episódio é mais que uma oração e mais que uma meditação. É o caminho para a verdadeira conexão com Deus e com a verdade. Olha que linda. Forte, hein? É mais do que uma oração. É mais do que uma meditação. É o caminho para a verdadeira conexão com Deus e com a verdade. Amém, querida. Ela fala, vida longa é esse podcast pleno. Vocês são muito amadas, queridas. Muito, 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 muito amadas. Muito amadas, maravilhosas. A gente amou muito vocês. Aproveitei muito a lua de mel de vocês. Amores. Ai, que delícia. Então, aliás... A gente acompanha nos stories. Para quem não sabe, ou não viu no Instagram, que o casamento delas foi transmitido pelo Instagram. A gente que celebrou o casamento. É. Foi a semana passada. Nós celebramos o casamento de Isadora e Brenda com muita honra, né? Com muita alegria. Foi um casamento lindíssimo, lindíssimo. Elas são realmente a representatividade de uma proposta realmente de uma vida conjunta, com muito amor, com muita plenitude. Entregando esse relacionamento para se conhecerem melhor e caminharem juntos rumo à verdade, né? Rumo a essa plenitude. Muito obrigada. Estaremos sempre juntos. Viu, amor? Amores. Ah, obrigada. Obrigada. Estou ouvindo a musiquinha aqui. Nós temos uma trilha nova. Sim, uma abertura nova e uma trilha nova. Que o Nogueira e o Amadeus ficaram aqui durante uma madrugada compondo a nova trilha e a nova abertura, né? A nova vinheta. Então, se você quer conhecer, você vai lá no Spotify, na terça-feira de manhã, para conhecer a nova vinheta do podcast Não Dá Pra Desouvir. Ó, não perde isso. Está muito legal. A nova vinheta e a nova trilha. Sim, está muito legal mesmo. Ó, e o da Laurinha. Aliás, falando em harmonia jurídica, né, gente? Putz, são duas... A Isa e a Brenda também são duas advogadas maravilhosas, tá bom? Trabalham com direito de família, direito criminal, e também na causa LGBTQIA+. Então, se você precisar de ajuda, procura Harmonia Jurídica, tá bom? Lá no Instagram também. Ó, Laurinha. Agora você lê, que está bem pequenininha. Vamos ler o da Laurinha. Queridos Cauim e Anin, escreva essa mensagem com imensa gratidão em meu coração. Quero expressar o quanto seus podcasts têm sido verdadeiras bênçãos em minha vida. Através das palavras sábias e inspiradoras que vocês compartilham, tenho encontrado orientação, conforto, carinho e muito amor. Cada episódio é como um presente que enriquece a minha jornada. Suas vozes calmas e acolhedoras transmitem uma energia positiva que me envolve e me traz paz interior. Seus conhecimentos profundos e a maneira como abordam os temas mais diversos têm me ajudado a expandir meus horizontes e a desenvolver uma compreensão mais profunda sobre quem eu sou de verdade, com a unidade que somos nós, filhos de Deus. Cada episódio é repleto de insights valiosos que despertam minha consciência e me incentivam a buscar uma vida mais plena e significativa. Sou verdadeiramente grata por isso. Que vocês continuem iluminando o caminho de tantas outras pessoas, espalhando sabedoria, a verdade, amor e compaixão pelo mundo. Saibam que o impacto positivo que vocês têm é imensurável. Com todo meu amor, meu carinho e gratidão. A Ioninha afogou. Ela foi tomar água, eu acho. Ela afogou com água. Ela já volta. Ok. Deixa eu ver se tem mais um. Não, eu acho que acabou. Deixa eu ver se tem mais um. Deixa eu ver se tem mais um. Deixa eu ver se tem mais um. Marcelo, Ana, Ana, Mayara, Silvio, Fabinho e Débora. Ok. Gente, eu queria falar para vocês agora que eu queria passar para vocês aqui os mais podcasts, os podcasts mais ouvidos, tá? Uma seleção que foi feita dos podcasts mais ouvidos. Olha, tá. Então, vamos lá. Em décimo lugar. Em décimo lugar. Tchã, 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 tchã. A implantação da nova dimensão de consciência. Esse foi o podcast, o décimo lugar de audiência, tá? Aliás, só uma frase, uma das frases aqui, né? Se queremos realmente uma vida nova ou uma nova visão da vida, precisamos nos preparar para um reencontro com uma nova mentalidade, que nos traz a relembrança do nosso eterno presente. Implantação da nova dimensão de consciência. Agora, em nono lugar, o podcast da preocupação, medo e objetividade. É o podcast número 3. Você vai descobrir que nem o medo e nem a preocupação fazem parte da sua existência. Sua existência é amor, disponibilidade, carinho por todas as pessoas e uma vontade enorme de contribuir com tudo que você tem. Esse foi o oitavo lugar. Sétimo lugar. Como calar a boca da mente? Esse foi o... Não, peraí. Peraí. Décimo oitavo. Esse é o sétimo. Como calar a boca da mente? Não, peraí. Peraí, agora estou confuso aqui. Esse aqui acho que é o oitavo. Enfim, não sei. Como calar a boca da mente? Para de... Para... Parar de mexer a boca é uma tarefa simples, mas silenciar a sua mente requer muito treino. Não é só falar, não é só não falar, é não pensar também. Ficar com a mente vazia, só recebendo. Não é simples, né gente? Ok? Então, episódio número 5. Como calar a boca da mente? Agora sim, leem o sétimo lugar. Como aquietar a sua mente? A mente quieta é o seu estado natural. É o estado que você foi criado. Começa pelo não julga, pelo não sei. A partir disso, você começa a permitir o contato com o que você realmente é. E se abre para um estado de mente perena e plena. Perenemente plena. Agora, o sexto lugar. Reconhecer que todos nós somos iguais. Ah, o sexto lugar é... Ah, o sexto lugar é... O que é um casal? Oi, Anin. A Anin está voltando aqui. O que é um casal? Está em sexto lugar. Tive uma crise de tosse. Ah, você que tem afogado. Não, secou, eu acho. O ar ficou secu. O que é um casal? Está em sexto lugar na audiência. Esse podcast foi... Não foi gravado no estúdio, sabia? Primeira, vê o fone para mim, por gentileza. Tem alguém ligando, tem alguém ligando. Para atender? Por que eu não estou conseguindo atender? Espera aí. Aqui, espera aí. Atendeu, atendeu. Oi, Anin. Oi, Nana. Toca aí, segura que eu vou pôr o fone. E aí, minha querida? A Nana resolveu ligar. Que prazer. Receber a sua ligação. Que prazer. Diga, minha querida. Nessa hora aí, né, do que é um casal, só para dizer que acho que a metade das visualizações desses aí é só minha, tá? Ah, é mesmo? Você ouviu muitas vezes? Eu ouvi muitas vezes, eu sei frases de cor para esse podcast. Ele me salvou num lugar surreal. Eu estava bem num término de relacionamento, muito equivocada sobre o que era isso de verdade. E é muito louco, porque esse podcast, ele leva a gente para um encontro, a compreensão do que é um relacionamento verdadeiro, que é a meta que hoje eu sei que eu tenho de todas as pessoas. Então, eu tenho uma graça imensa para esse podcast. Ele muitas vezes se desespera de novo. Por isso que eu liguei agora. Que legal, que legal. Muito obrigada por ter ligado. Gostei muito, gostei muito. Que legal. Fico muito feliz desse podcast ter te ouvido. Esse podcast, ele é o número dois, não é não? O três? É o quatro. É o quatro? Alguma coisa assim, do comecinho. Esse podcast tem o quê? Esse podcast é do número quatro. Olha aí na descrição, tá aí. Nós falamos, fico muito feliz por esse podcast ter. E aí, eu queria só te falar que esse podcast foi uma coisa assim, que a gente não sabia muito o que fazer de conteúdo. Aí a gente estava dentro do carro, lembra? Lá em Moema. Sim, dentro da caminhonete. Dentro da fronteira, na época. E aí, eu liguei o gravador e comecei a falar. O que é o casal? O casal é isso, o casal é aquilo. E o Cauim entendeu e foi junto comigo. Então, esse foi um episódio que ele não foi escrito. Não tem texto dele. Não. Ele foi um bate-papo. Não é de transcrito, tá? Ah, você transcreveu? Porque todos os nossos podcasts têm texto. Ele é escrito e a gente ainda vai lançar um livro com todos os podcasts. A gente vai colocar no blog pra vocês os textos e tal. Só que esse, que é o casal, ele foi falado só, né? A gente foi um bate-papo nosso no carro. E foi muito satisfatório pra gente compartilhar isso com vocês. E eu fico muito feliz que esse episódio tenha te ajudado tanto. Obrigada mesmo por ter ligado. Tem uma coisa que acontece nesse episódio que, em um dado momento, vocês compreendem... Não é que vocês compreendem, né? Vocês mostram pra gente a meta real de vocês estarem aqui e por que vocês fazem isso juntos, né? Sim. Então, não vou dar muito spoiler, que eu quero que quem esteja ouvindo isso vá lá no episódio 4 e escute o podcast do teu casal. Mas é muito gostoso ver vocês compartilhando a meta verdadeira de vocês juntos aqui, nesse mundo, com todos nós. Amém! Que maravilhoso, que maravilhoso. Obrigada! Adorei! Adorei! Beijo, beijo, amor! Beijo, meu amor! Beijo, muito bom! Ai, peraí. Nana, eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua devoção e por ajudar tanto a gente a realizar tudo que a gente realiza na Coexiste. A Nana, que tá sempre aqui, que tá sempre no Coexiste Responde, que tá em todas as palestras, todas as aulas, todos os lugares. Ela ama esse conteúdo e gosta muito desse projeto, então ela faz questão de ajudar a fazer tudo isso acontecer. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada. Então, esse foi o sexto lugar. Agora... Ah, tem sexto lugar esse. Tem sexto lugar. Legal, legal. Agora, o quinto lugar. O quinto lugar é o da compreensão. O da compreensão. Ok? E tem uma frasezinha dele aqui. Se nós queremos falar seriamente sobre compreensão, a gente precisa começar a falar sobre desejar entender em contato direto com algo. Ela tá falando que você não leu a frase do que é o casal. Você pulou. Ah, eu não falei da frase. O que é o casal? Reconhecer que todos nós somos iguais. Todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós somos criação de Deus. E somos perfeitos por isso. Somos o mesmo ser. Não há diferenças. E é nesse lugar que nós nos amamos. Entendi que você quis que eu lesse a frase. Porque ela é perfeita mesmo. É tudo que um casal precisa saber. E em quinto lugar, então, o da compreensão. Uma frasezinha aqui desse podcast. Se nós queremos falar seriamente sobre compreensão, a gente precisa começar a falar sobre desejar entrar em contato direto com algo. desejar não usar o passado para tentar entender as coisas. Ok? Esse foi o quinto lugar. A harmonia do júri que eu tô dizendo. Ah, o da compreensão é meu predileto, a Isa falando. Já ouvi mais de dez vezes. Que legal, Isa. Você como advogada se interessar tanto. Em quarto lugar, amor próprio. Que bom, né? Que as pessoas estão se interessando tanto por amor próprio. Que ótimo. Amor é possível sim. Mas não é tão simples fazer com que as pessoas entrem em contato com o amor. Aprenda que você pode ser amado. E você pode demonstrar esse teu amor. E as pessoas vão aprender com você como chegar mais perto disso. Ok? Esse episódio é muito maravilhoso. Esse episódio precisa ser ouvido realmente do amor próprio. Realmente. O terceiro lugar. Se chegou pra mim, eu dou conta. Que legal. Isso foi um insight que eu tive há, sei lá, uns 20 anos atrás. Ou antes até. Estamos em 2023. Até antes, né? Foi logo que eu me formei. E eu me formei em 99. Eu me formei em 97 e 99. Foram duas formaturas. Mas quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, né? Comecei a atender pessoas como nutricionista. Logo depois eu comecei a atender como terapeuta. E eu percebi que não existia uma situação que chegasse até mim se eu não desse conta dela. Entende? Não existia uma situação que... Deus não ia me pedir algo que eu não tivesse pronta ainda. Entende? E eu comecei a confiar muito nisso. Se chegou pra mim é porque eu dou conta. Se eu fui convidada pra participar de qualquer coisa. Pra palestrar em algum lugar. Ou pra atender uma pessoa que tá num estado de saúde muito complicado. Ou que me traz qualquer tema muito complicado. Se essa pessoa chegou pra mim é porque ela tem algo que eu posso entregar. Ela veio buscar algo comigo, né? E aí eu confiando nisso eu nunca deixei de atender uma demanda. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse episódio. Então, você chegou pra mim. Eu dou conta. Como você se sente exercendo uma nova atividade? Sente-se totalmente seguro? Ou fica com aquela insegurança? Uma sensação de não estar totalmente preparado? É sobre isso que Cauê e Enin conversam nesse episódio. Exato. Mas assim, sabe quando alguma coisa... Bom, ela tava explicando, né? Quando alguma coisa chega pra você, eu falo assim, nossa, será que tô preparado pra isso? Não. Se você não fosse pra você, não teria chegado. É, se chegou pra você é porque é você que tem algo que pode ajudar, né? Ok. Deixa eu só comentar aqui que eu lembro... A Nona tá falando, eu lembro que eu falei muito desse na live do Chá da Cinco na época, né? Aí o Matheus tava falando, esse eu assisti na mesma hora que lançou, me ajudou muito na mesma hora que chegou pra mim e eu dou conta. Ó, me ajudou muito na mesma hora. Se chegou pra mim e eu dou conta. E eu parei mais pra frente, eu parei mais pra refletir quando as coisas aparecem pra mim. Tipo assim... Eu parei mais pra refletir. É, porque a gente costuma rejeitar, falar, nossa, mas por que eu e tal? E rejeita, nega trabalho, não pega e tal. Muito bom lembrar, que legal. Ó, aí a harmonia jurídica falando, esse se chegou pra mim e eu dou conta, a gente fala isso até hoje. Hoje, lembrando desse podcast, quando chega um caso complexo, esse traz tanta paz. Que legal, que lindo, que lindo. Boa noite, Rosângela, boa noite, querida, boa noite. A Juliana falando, que lindo. Ok. E agora, o segundo lugar, o segundo lugar é o podcast de número 18, o que é liberdade? Só existe um tipo de liberdade, que é a liberdade de pensar. Não existem vários tipos de liberdade. Esse é o único lugar onde você pode ser realmente livre. Na mente. Ok. É na mente que você encontra a sua liberdade de usar a sua mente a serviço do espírito. E da criatividade. A mente é o agente acionador do nosso poder criativo, a partir do espírito. Ok. Que legal que esse é o segundo. Agora. As pessoas, né, pensando sobre liberdade. Agora, qual é o primeiro colocado em termos de audiência? O primeiro colocado... É um até meio recente, né, esse? É o de número 188. O primeiro colocado leva um nome... Leva um nome que está presente em tudo o que nós fazemos. O primeiro colocado aqui leva um nome de alguém que está na minha mente o tempo inteiro, na nossa mente. Alguém que eu amo. Alguém que eu estimo absolutamente. Alguém que eu tenho uma gratidão indescritível. Alguém que serve para mim como a minha grande referência. O nome desse podcast é Jesus. Gente, o podcast Jesus é o mais ouvido. É o que tem mais horas ouvidas. É o podcast que teve maior número de acessos. Não, e de horas ouvidas também, né? Porque assim, o podcast como um todo tem 8 mil horas ouvidas, de conteúdo ouvidas, né? Tipo, ou podcast, não um episódio, né? Ou podcast. E o episódio Jesus tem muitas horas ouvidas. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Jesus. Jesus não está só em primeiro lugar nesse podcast. Está em primeiro lugar na nossa vida. É a nossa grande referência. Jesus é a nossa grande referência. Para mim, sempre foi. Eu sempre disse para as pessoas que eu queria alcançar o lugar que Jesus alcançou. E isso parecia ser uma... Nossa, assim, nossa, está cheio de querer, né? Está se achando. Não, assim, ó. Jesus disse. Eu só confio nisso mesmo. Jesus disse. Vocês podem fazer obras iguais ou até maiores do que eu faço. Eu pensei muito nessa frase. Que Jesus teve uma participação, uma passagem pelo mundo perfeita, né? E nunca mais parou de agir neste mundo de uma maneira muito perfeita. Como fazer mais do que ele fez, né? Eu pensei muito nisso já. E a resposta que eu tive sobre isso foi Nós precisamos agora Fazer Descobrir o lugar onde ele O lugar da mente O lugar onde a mente dele fica Tão estável Tão amorosa Tão estável Tão determinadamente estável E a partir desse lugar Nós precisamos Nos unir O trabalho de Jesus é Nos unir É o perdão E a união E nesse trabalho Nós precisamos trabalhar Junto com Jesus Para fazer Para conseguimos fazer juntos O que O que é A meta fundamental Desse trabalho Que Jesus começou Mas o que nós vamos terminar Juntos Que é A unidade A união A gente se unindo Nesse propósito Essa é a nossa parte Ele fez E continua fazendo a parte dele Mas nós temos que fazer A nossa O nosso trabalho É não temos medo De nos unirmos Nós temos que Nós precisamos Admitir que nós Não somos separados E precisamos Nos unir Nos unir em torno Da paz Do amor Num compromisso Absoluto Com a verdade O compromisso Com a verdade É o que Determina Que nós Não vamos Ter conflitos Nos nossos relacionamentos Mesmo que a gente Pense diferente Em algum momento O nosso compromisso Com a verdade Nos une Nos torna parceiros Nesse compromisso E a verdade Alcançando a verdade Juntos O conflito Se torna impossível Mas Mesmo enquanto Estamos buscando Nós não precisamos Ter conflito Porque nós podemos Nos unir Nessa meta Pela verdade Entenderam? Então obrigado Jesus Obrigado a Jesus Obrigado pela sua Devoção infinita Obrigado a Deus Obrigado a Jesus Por representar O amor de Deus Nesse mundo Obrigado a Jesus Por ser tão próximo Do Espírito Santo Por ter tanta Identificação Com o pensamento De Deus Que está na nossa mente Obrigado por trazer A voz de Deus Para o mundo Obrigado por colocar O ser humano Tão perto Do Espírito Santo E de Deus Obrigado Jesus Obrigado a todos Que Participaram Que ouviram Esse podcast E que continuam Querendo ouvir O Jesus Ok Maravilhoso Ok meus amores A Aline A Aline Penks Falou Parece uma arrogância Querer ser igual A Jesus Né? Aí o Matheus Falou É o contrário É bem o contrário Disso Arrogância É dizer que a gente Não consegue Pois Porque nós já somos Somos todos iguais Mas vamos chegar Nesse nível De consciência Amém Aline Ok meus amores Muito obrigada Muito obrigada Por essa hora Juntos Obrigado pelos depoimentos Obrigado por Né? Essa companhia Maravilhosa E vamos Vamos continuar Então daqui pra frente Ok? É No episódio 200 Do Spotify Já estamos com Vinheta nova E trilha nova E seguiremos juntos Tá bom? Ok Amém Obrigado pela companhia Obrigada Hoje foi um podcast Né? Bem maior Um videocast Mas Tinha que ser assim Mais longo Porque a gente tinha Muita coisa Pra agradecer a vocês Olha que legal A Ana Tá aqui falando assim Oi gente Eu tô aqui Mas o ama não O ama Deus Né? Que fez a trilha Junto com o Nogueira Mas o ama não Vou contar pra ele Que vocês falaram Da vinheta Ele vai ficar muito feliz Amo vocês E obrigado pela devoção Tão amorosa Desde sempre Pra sempre Que legal Fala pra ele A gente amou E tá todo mundo Esperando a vinheta nova Sim Amadeus A gente amou A vinheta A trilha Muito obrigado Tudo A você A Nogueira Obrigada Que vocês são incríveis Ai a galera Tá se despedindo Vamos sim Tem certeza Amamos vocês Foi lindo Beijos no coração De todos Muito amor Obrigada Beijos Amores Beijos Fiquem com Deus E até O próximo episódio Tchau gente Beijo Beijos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto